Eu acredito que eu achei uma ratazana e trouxe para nós. Mickey, o que você tem? Vem cá, sobe aqui. Aí eu não sei se é rato do banhado ou se é ratazana. Oh, neném. Aí vai por causa desse focinho, dessa carinha dele. O que você está procurando aí? Ah, oh, sobe aqui. Oh, neném, ele está meio morguento, não sei o que aconteceu com ele. Vem, sobe aqui. Oh, aí, mansinho, bobinho. O que é isso, hein? O que é você, Mickey? Oh, aqui, sobe. Vem cá. Vamos, vem. Aqui, oh. Está assustadão, cara. Eu peguei ele. Estava filmando a capivara, a hora que eu ia e estava no meu pé. Vem, Mickey, bobinho. Sobe aqui. Levanta, patinha. Vem. Aqui, oh. Mickey. Vem, vem. Vamos. Levanta, patinha. Sobe. Sobe aqui. Olha isso. Oh. Cute, 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 cute. Acho que alguma cobra de coelho, não sei. Vem, Mickey. Aqui, oh. Vem. Papai, papai, papai. Sobe aqui. Oh. Vamos. O que você está morguendo? Vem, rato louco. Olha, ele está morrinho, oh. Bobinho, bobinho, bobinho. Sobe aqui. Oh. Aqui. Aí, muito bem. Vem. Vem, vem. Já comeu beterraba. Já comeu salsicha. Mickey, vem. Aqui, oh. Eu, eu, eu. Vamos. Sobe. Sobe. Aqui, oh. Vem. Meu Deus do céu.